Privacidade e muito conforto. Hoje vamos te mostrar a versatilidade da Preciana Rolo Blackout. Nesse vídeo, vamos fazer um tour pelo quarto de um cliente que é médico. O projeto é super minimalista e traz detalhes que proporcionam a sensação de conforto. E a hora do sono não poderia ser diferente. O quarto todo escurinho e na janela a nossa queridinha Rolo Blackout motorizada. Mas ela é tema para outro vídeo. Aqui eu quero te mostrar como esse quarto é integrado com o banheiro. Olha como ele é aberto e traz muito mais amplitude para o ambiente. Nosso desafio aqui nessa suíte super iluminada foi torná-la mais aconchegante para um sono de qualidade. O nosso cliente é médico e costuma dormir durante o dia. Além de dar mais privacidade na hora do banho, a Preciana Rolo Blackout foi essencial para iniciarmos a execução do plano para um quarto mais escurinho. Uma coisa muito interessante que quero destacar nesse vídeo é a resistência dos materiais desse modelo de Preciana à água. O tecido composto por 25% PVC e 75% fibra de vidro, além de ter a tecnologia anti-chamas, é ideal para áreas molhadas. Nesse ambiente, o acionamento é feito por cordinhas. Super leve e prático. Basta uma puxadinha e pronto para seu ambiente estar escurinho. Como nosso objetivo é deixar o ambiente mais escuro possível, a instalação do tecido foi feita mais rente à parede. Olha como o rolo ficou posicionado na parte superior do suporte. Dessa forma, o tecido fica mais próximo à parede, diminuindo a intensidade dos raios solares no ambiente. Gostou da nossa solução para esse banheiro? Deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho